Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, vamos para o nosso vídeo de hoje pessoal de instalações de imóveis para cozinha no Magazine Luiza, pessoal tem várias ofertas e promoções, se gostarem do vídeo deixa aquele like e inscrevam-se, obrigada e vamos conferir as ofertas vamos começar gente, por essa opção de armário pessoal para cozinha de 6 portas e 2 gavetas Luna Plus, pessoal e Mop Imóveis restava R$ 987,35 e agora está saindo por R$ 669,99 pessoal ou R$ 705,25 em 5 pessoal de R$ 141,05 sem juros e agora gente, vamos conferir as próximas ofertas Música 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 E se gostam de estar sempre acompanhando este tipo de conteúdo, já sabem, inscrevam-se no meu canal, ative o sininho para que vejam as notificações e deixem o like de vocês muito obrigada gente, e vamos conferir as próximas ofertas Música 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 E aí 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 E aí